A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Fala pessoal Pois é, tô aqui pra fazer mais esse conteúdo Mas assim, pra poder dar um recado, passar tipo um recado para os jogadores Jogadores que vestem essa camisa, tem essa estrela no peito Tem que fazer honrar, valer a tradição desse time Então, como diz a Leandro de Freitas, o Botafogo não é lugar pra covardes Ganhando de 3 a 0 3 a 0 E voltar pro segundo tempo Abrir as pernas como abriu Entregar a passapa como entregou E deixar o time do Palmeiras virar pra 4 a 3 4 a 3 Isso é uma sacanagem Isso é uma arregada De todos os tempos E vocês, jogadores, vão ficar com o currículo de vocês Manchado Por essa passagem no Botafogo Desde a terceira rodada que vocês são líderes Faltando 7 rodadas pra terminar o campeonato Vocês vão entregar agora o ouro Vão entregar assim a taça de mão beijada Pro time do Palmeiras, pro Palmeiras passar o Botafogo e ser campeão e ficar rindo da nossa cara Ficar rindo da cara de nós botafoguenses Cara Sejam homens Honra essa camisa Honra o que vocês tem no meio das pernas Não sejam covardes Não sejam pipoqueiros Então Tem que Botar o coração na ponta da chuteira Sangue nos olhos e partir pra cima Tem que pegar E ir com tudo agora pra cima do Vasco segunda-feira Botafogo só depende dele Botafogo só depende dele pra ser campeão Botafogo tá tropeçando as próprias pernas Foi que nem eu tava vendo No placar ali No Youtube O homem dizendo O rapaz dizendo que o Botafogo não quer ser campeão E é verdade O Botafogo não quer ser campeão O Botafogo diz que o Botafogo tá com medo de ser campeão Esses jogadores tão com medo de ser campeão Pô, esses caras não tem gana Não tem vontade de ganhar um título De expressão que é um campeonato brasileiro Pô, eu fui campeão pelo Botafogo Campeão brasileiro Entendeu? Então Não pode arregar desse jeito, cara Não pode entregar paçoca dessa forma Poxa, vocês são homens, cara Homens Homens Honram, honram, honram Essa camisa Cada um é pai de família, cara Com que cara vocês vão Vão, vão, vão Vão pra uma padaria Vão Vão Pra rua Com que cara vocês vão olhar pros seus filhos Com cara derrotado Fracassado Entregar o título dessa forma Vocês tem que honrar, cara Honrar a camisa do fogão Aqui é Botafogo Com respeito ao Palmeiras Melhor é um negro Mas aqui é Botafogo Botafogo não tem que olhar se é Palmeiras Se é Flamengo, não É Botafogo Botafogo é obrigação de ganhar em qualquer canto Em qualquer lugar Então Se vocês perderem esse título Vocês vão ficar Com a carreira de vocês Marcada negativamente Manchado Por ter entregado o ouro Por ter perdido o título Ah, fulano jogou no Botafogo Ah, aquele que perdeu o título Aquele que Que entregou a taça pro Palmeiras Porque vocês entregaram a taça pro Palmeiras Naquele jogo Voltaram pro segundo tempo Abdicaram de jogar Vai lá, Palmeiras Faz quatro gols Vira o jogo Entendeu? Agora não pode ter mais erro Margem pra erro Pra falha, não Tem que aí Só bota aí Cinco, cinco vitórias seguidas Pelo menos pra ser campeão Não tem que olhar pra Palmeiras Não tem que olhar pra Flamengo Pra game Não tem que olhar pra vocês Vocês jogadores Tem que olhar pra vocês O grupo tem que se fechar Se blindar Não pode Não pode, cara Vocês não podem perder o título dessa forma Não pode, não pode, não pode perder o título dessa forma Não pode Não pode Tantos torcedores Tantos torcedores sonhando com esse título Sonhando De ser campeão brasileiro Tricampeão brasileiro E vocês arregando dessa forma Fazendo a torcida passar vergonha Os torcedores passar vergonha Os torcedores passam vergonha na rua Como é que vocês arregam dessa forma Vocês tem que Vocês tem que levantar a cabeça Sacudir a poeira e dar a volta por cima Botafogo não é lugar pra covardes Botafogo não é lugar pra covardes Então vamos honrar essa camisa Vamos honrar essa estrela Vamos honrar esse time E vamos pra cima do Vasco Meter 3, 4, 5 Com todo o respeito Mas vamos pra cima Vamos passar o trator Porque ainda somos líder do campeonato Ainda somos, né? Não vamos entregar A taça pro Palmeiras assim, pessoal Vamos, vamos, vamos nos motivar Vamos nos fechar Vamos, vamos, vamos fazer algo diferente Pra poder Ter ano Pra poder nessa reta final Esse título ser nosso Então, pra quem passou Praticamente o campeonato inteiro Ser do líder Desde a terceira rodada O que que falta 7 jogos? O que que falta 7 jogos? Faltar 7 Ganha pelo menos 5 5 Ou até 4 já é campeão Não pode Não pode Não pode arregar dessa forma Porque perder esse título Vai ser a maior vergonha Do futebol brasileiro Vai ficar marcado Na carreira de vocês No currículo de vocês Perder esse título Marganho Da história do futebol mundial Mundial, cara Vocês são líderes Desde a terceira rodada Faltando 7 jogos Vocês vão entregar o ouro Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, pessoal Vamos ganhar essa Vamos ganhar essa porra Vamos ser campeão Dessa porra E o recado Tá dado pros jogadores Levanta a cabeça Sacava de poeira E vamos dar a volta Por cima E vamos ser campeão É isso, galera É isso Como torcedor Beleza? Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Pra mais botafoguenses Se esse vídeo Chegar nos jogadores Com forma de estímulo De incentivo Porque é assim como Cada torcedor Tá se sentindo, cara Torcedor quer ser campeão Dessa porra Não quer perder título Para quem for Aqui é botafogo E como ser campeão Beleza, pessoal Se inscreva Deixa seu like E dá essa maior Essa força aí Belezinha Show de bola Muito obrigado, pessoal Até a próxima Torcedor alvinegro Acredite Não desanime Seja firme Acredite no seu propósito Mentalize Positivismo Querer E querer é poder Tenha na sua consciência A certeza De que o Botafogo Será o campeão brasileiro De 2023 Não desista Não desanime Diante de tantas notícias negativas Diante de uma enxurrada De informações Trazidas até por pessoas Nas redes sociais Que nem jornalistas Nem do meio jornalístico Estão dando opinião Debochando Ridicularizando Criticando Dizendo que o Botafogo Não vai chegar Pessoas até também Do meio jornalístico Estão dizendo a mesma coisa Que o Botafogo Está fraquejando De que o Botafogo Perdeu gás De que o Botafogo Não vai conseguir Não mentalize Não absorva Essas informações Acredite naquilo Do que o Botafogo Fez ao longo Do primeiro turno Até porque Ninguém esperava Efetivamente Que o time Fizesse no segundo turno A mesma campanha Do primeiro Ainda mais com todos Os problemas Que foram Trazidos ao longo Dessa jornada Dessa estrada Dessa caminhada Quando o Luiz Castro Sai E vem o Caçapa Muito bem Inserido Nesse ambiente Mas ele precisou Voltar Para a Europa E o Botafogo Aposta num técnico Português Uma aposta Completamente errada O acerto Que essa diretoria Faz Não foi nem contratá-lo Foi mandar Ele embora Então o Botafogo Manda o Bruno Acertadamente Embora No momento certo Vem o Lúcio Flávio Vem o Joel Carli Há pessoas que estão Dizendo que eles não Têm experiência Mas eles conhecem Um grupo Eles sabem Quem são os jogadores Um por um Olho no olho Confiança Credibilidade Esse é o momento De assumir o espírito Heleno de Freitas O Botafogo Não é lugar Para covardes A história do Botafogo Se constrói Dessa forma Dessa maneira Com raça Com dificuldade Com querer Lembre você Torcedor Como foi a história Do Botafogo 21 anos Sem ganhar um título Carioca E foi lá Ganhou com o gol Do Maurício Lembre você Torcedor Eu acompanhei Inloco Eu estive lá Em 1995 Pela Rádio Nacional Acompanhando o Botafogo Nessa jornada Que foi dificílima O título de 95 Botafogo não tinha Campo para treinar No Caio Martins Botafogo mal Tinha um elenco Que foi também Da mesma maneira Se compondo Se compactuando Se formando Quase que às pressas Para formar um time Um time que passou N dificuldades Naquela época Em 95 Não existiam Redes sociais Não existia Toda essa tecnologia Que a gente tem hoje Às nossas mãos Mas o Botafogo Também em 95 Ou não foi Ridicularizado Debochado Tratado com desconfiança A própria imprensa Não acreditava Na potencialidade Do Botafogo A história de 23 Ela se desenha Da mesma maneira Como foi em 95 Porque eu acompanhei Na telaicka Todo earlier Eu주세요 Onde quer